Nessa hora a mãe chora. Conviveu com a ex-mulher por dois anos, mas a relação se tornou um pesadelo depois que a ex-companheira desapareceu com a filha do casal. Ana Júlia tem hoje sete anos e está desaparecida desde maio do ano passado. Gabriela Borges Martins pegou a filha para passar o dia das mães. Desde então, ela e a filha nunca mais foram vistas pelos familiares. A gente não sabe o paradeiro da Ana Júlia, não sabemos o lugar que ela pode estar. Nós ficamos andando sempre, um lado para o outro, e nada de encontrar com a criança. A família procurou a polícia e registrou um boletim de ocorrência. Cartazes com as fotos da mãe e filha também foram espalhados pela cidade. A dona Maria é a avó da Ana Júlia. Ela diz que eles sempre tiveram uma boa convivência com a criança. Muito alegre com a gente, eu sempre dediquei minha vida a ela, porque ela é uma criança bem alterada, nervosa, e aí eu sempre tirei meu tempo, larguei todos os meus afazeres para ficar por conta dela, brincava com ela, ela me abraçava, ela falava que me amava. No dia das mães mesmo, ela chegou com o presentinho que está até ali e me entregou e falou assim, eu tenho que dar o presente para você, né vovó, porque é você que é minha mãe. A família tem toda a documentação necessária para cuidar da criança. O pai ganhou na justiça o direito da guarda da menina. Tudo isso aqui são documentos que provam que hoje a criança deveria estar aqui nessa casa. Mas mesmo com tudo isso aqui, eles não conseguem saber onde a menina está e nem com quem. A família está ainda mais preocupada porque a menina tem uma forte alergia e precisa de tratamento especializado. Eles acreditam que a criança está sem acompanhamento médico, já que o plano de saúde nunca mais foi usado por Ana Júlia. A criança sempre foi bem cuidada lá em casa. Me devolvo a Ana Júlia, a Ana Júlia é minha.